Oi gente, aqui é o Steel e hoje eu trago aqui pra vocês o Numer 30, que sem dúvida se tornou um dos meus veículos favoritos aqui no Artunder. Ele é um IFV, que no caso ele é um veículo de transporte de infantaria, se eu não me engano, eu posso estar enganado. E o que faz dele ser tão bom? A blindagem dele, que ele aguenta muito tiro, por incrível que pareça, ele aguenta bastante tiro. E os armamentos dele, que no caso é um canhão Bushmaster de Mark 44 de 30mm e mísseis Lock and Forget. E vocês devem estar se perguntando, ah Steel, mas o que é o Lock and Forget? Pra quem não conhece eu vou mostrar aqui o que é. Então vamos lá, basicamente, Lock and Forget é esse daqui, ele loca, você atira e você não precisa ficar olhando diretamente pro veículo lá, o míssel acertar. Assim, aqui no treinamento é tudo as mil maravilhas, né, mas no campo de batalha real é bem diferente, porque muitas das vezes o Lock and Forget desvia do inimigo ao invés de acertar ele. Então é, às vezes é bem triste isso. Bem, ele tem uma velocidade aqui até que bacana, velho, de velocidade máxima de 54km por hora, não é muito pra esse BR, mas é muito bacana. Por ele ser bem espaçoso aqui no meio, ele consegue levar tiro aqui sem acontecer nada com ele. E também ele tem uma torre remota, ou seja, ninguém fica na torre. Então, se você esconder o casco, você aponta a sua torre e sua tripulação fica viva. Mas, se você levar tiro aqui, já era pra você, velho. E eu gostaria de lembrar vocês que a gente tem o nosso esquadrão aqui, solicite a sua entrada nele. Tem o nosso Discord na descrição. E é isso, fiquem com o vídeo, a gente pega uma skillzinha bem da hora com ele. Ele é um veículo, assim, que eu tô gostando bastante. Vamos lá, senhores. Mano, eu ainda não me acostumei a usar esses mísseis Spike, cara. E olha que camuflagem linda, velho. Meu Deus. Nessa partida, eu acho que eu vou tentar ficar mais longe, cara. Parou. Ah, nossa. Eu vou matar na arma normal, velho, porque pelo amor de Deus. Me deu até dó dele, velho. Tava tentando mostrar o lock and forget pra vocês, mas... Avança, pelo amor de Deus. Foi. Tem um avião ali, ó. Ai. Porra, essa. Fogo. Meu Deus. Meu Deus. Como é que eu tô vivo? Nossa senhora. Tem comentários. Ai, também é uma porra de um Challenger, né? Meu Deus, lock and forget. O que que é isso? Amigo, obrigado. Eu já ia dar a volta do C, velho. Nossa senhora. E o lock and forget me decepcionou aqui agora, tá? Tudo bem que eu tava muito perto mesmo, né? Ai. Ah, merda, velho. Não, 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 não. De jeito nenhum. Os extintores. Olha isso, cara. Mano, isso aqui aguenta muito o tiro, velho. Ah, bonitão. Parece que alguém tomou agora, tá? Ah, merda, velho. Maldito A10. Sabia, cara. Vai se fuder, A10. Maldito. Cai, maldito. Aê. Pra isso que serve o sistema pra loucar em avião, cara. Meu Deus. E tem outro, senhor. Meu Deus, e tem alguém mirando em mim. Jesus amado, eu só quero sair daqui, viu? Ah, não ia dar. Mas a gente foi bem, cara, pra primeira partida. Vamos lá, vai. Esse tipo de mapa aqui, pelo amor de Deus, não importa, não. Vou ficar quietinho. Porque a quantidade de inimigo que tá vindo ali é brincadeira, tá? Olha lá, ó. Vamos pegar isso daqui. Oh, Lock and Forget, eu gostaria que você funcionasse, por favor. Aí, fodeu. Mataram. A essa distância, Lock and Forget, ela é praticamente inútil, velho. Alguma coisa ali, eu acho que é um Léo, um negócio assim, velho. E se fosse só ali, tava bom. Tem outro, tem alguma coisa vindo ali. Jesus amado, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda, Pai. Vamos vazar, senhores. Me ajudem aqui, pelo amor de Deus. Pelo menos uma eu vou levar, hein? Ok, mano. Que prenético, cara. Meu Deus. O Parianforget já auxiliou aqui, hein? Pega. Inútil. Aê. Opa. Morre, meu filho, morre. Aê, ele passou o outro lado, tá? Ó, eu achei. Ali, ó. Nossa senhora. Que tirinho. Pegou certinho nele, velho. Mano, eu tô gostando pra caramba desse IFV aqui, tá? Aí é pênis, viu? Aí a gente se fudeu. É. Ui. Vamos botar daqui. Vamos tentar dar no pé, velho. Tentar vazar, que ele quebrou os nossos sistemas aqui. Ai, ai. Já era. É. Mas pelo menos a gente aguentou bastante, tá? Esse tanque é muito resistente, velho. Ah, é isso. Tanque de tiro que eu ia estar aguentando. Ai, ai. Muito bom. Bora spawnar aqui e tentar pegar mais algumas kills, velho. Vai. Tá bom, meu filho. Precisa ficar mais... Com o lock, não, velho. Já matei. Ali precisa. Não. Pegou ali atrás em alguma coisa, velho. Nem sei no que que pegou esse lock. Morra. Morra, sua praga. Onde é será que esse T-62 tá, hein? Boa. Oi. Nossa, velho. Aê. Ah, eu tô ouvindo outra coisa, velho. Olha, ó. Morre, 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 morre. Ah, é. Nossa, nove kills, cara. Meu Deus. Mandamos muito bem, cara. Ok, vamos lá. E aqui eu acho que a gente pegou upture, tá, gente? Disconfio que seja uma upture aqui. Alright. Ah. Meu Deus. Vai. Vai. Vamos ver se vai pegar. Pegou. Ai, ai. Muito top, velho, tá esse aqui. Aham. Tentou fugir, hã? Nossa, pai tá jogando só o fino hoje, tá? Hum, tem alguém aqui. Ali, ó. Ai, é foda. Ai, é foda. Olha só. Falando que esse bagulho aguenta tiro pra caramba, velho. Bem que meu time podia vir aqui me salvar, né? Olha isso, a gente aguentou três tiros já, velho. Não é possível, amigo, que você não vai conseguir. Meu Deus do céu. Aê. Finalmente, né? Ali, 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 ó. Amigo, se você puder morrer aí, eu agradeço, tá? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Mano. Como assim, velho? Ok, vencemos, cara. Não foi uma partida muito animada, mas tá valendo. E minhas conclusões finais sobre o Nemer são a seguinte. É um tanque muito bom, mas não é pra todo mundo, cara. Ele, assim, ele é um pouco difícil de se chegar nele, porque você vai ter que passar aqui por essa linha do Zaclan Tiger. O Giraffe. O Giraffe não é ruim, ele é bom. Ele é igual o M113 e tal da Itália. E o Nemer, cara, assim, ele é um veículo ótimo, velho. Eu gostei muito dele pra dar suporte ao time. Ele é muito bom. Mas o sistema Lock and Forget ainda precisa melhorar bastante, porque na maioria das vezes ele erra. Bom, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, comente pra engajar e até o próximo vídeo.